Mãe, eu acho que ele tá querendo... Meu Deus do céu! Eu acho que ele tá querendo desmaiar, mãe. Tu tá passando... Tu tá assistindo o quê, Rodrigo? Meu Deus do céu, ele tá vomitando de novo. Luísa, vamos, Rodrigo. Meu Deus do céu, ele desmaiou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele foi picado por algum bicho. Meu Deus do céu, ele foi picado por algum bicho. Não, Andra, o que será que aconteceu, Andra? Ele foi um bicho, eu não sei qual o bicho que foi. Ô, pai, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Gente do céu, pai, tá muito vermelho, pai. Pai, peraí, gente. Qual que é essa aqui? Tá vermelho. Onde? Aqui. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Não, Andra, vem pra cá, Andra. Pai, você tá bem? Hã? Tá bem? Não, não sei, tá doendo muito, tá ardendo muito isso aqui. Gente, que bicho será que foi esse? Andra, vem pra cá, Andra. Vai virar uma coisa por aqui? Não, não tô vendo, não. Vou ligar pra minha mãe. Calma, eu acho que... Peraí, ela tá ali, ela tá ali. Mãe! Mãe! Mãe, vem cá, mãe! Corre, mãe! Mãe, meu pai foi brincado por algum bicho que a gente não sabe o que é, mãe. Meu Deus do céu, o que foi, Rodrigo? Tu tá sentindo o que, Rodrigo? Rodrigo, você pode tirar? Vê se tem uma coisa aqui no meu pescoço. Tá marcado, tá marcado. O que foi que houve, Luísa? Eu não sei. Vocês já procuraram o bicho pra saber o que foi? A gente tava brincando, a gente tava brincando, a gente tava olhando o bicho. A gente jogou no bolo aqui com o Nanda, de repente veio uma coisa aqui, não sei, me riscou aqui, tá doendo muito, velho. Caralho. Meu Deus do céu. Tá falando de carrinho. Só tô preocupado por somito alérgico, né? Caramba. Meu Deus do céu. Toma cuidado, Nanda, toma cuidado pra esse bicho não vir aqui em cima de vocês. E aí, Rodrigo, tu tá sentindo o que, Rodrigo? Tu quer ir no hospital. Mãe, acho que ele tá passando mal, mãe. Sim. Meu Deus, e agora, Lu? Vamos procurar aqui o bicho pra ver se a gente encontra. Eu vi ali um passando, Lu. Ai, mãe, será que foi esse? Não sei. Cuidado, ó, protege o pescoço aí pra poder não vir nada. Ele pode vir aqui perto da gente. Ai, meu Deus. Cadê teu pai, Nanda? Lu, eu acho que teu pai não tá se sentindo bem, não. Eita! Ele vomitou, Luísa. Mãe, você tá vomitando mal, né? Meu Deus do céu. Peraí, Rodrigo. Senta ali, Rodrigo. Senta ali, senta ali. Senta ali, Rodrigo. Mãe, eu acho que ele tá... Meu Deus do céu. Eu acho que ele tá querendo desmaiar, mãe. Tu tá passando... Tu tá se sentindo o quê, Rodrigo? Meu Deus do céu, ele tá vomitando de novo. Luísa, vamos, Rodrigo. Meu Deus do céu, ele desmaiou. Luísa. Rodrigo. 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 Pai, acorda. Ô, mãe. Pai, acorda. Acorda ele, acorda. Bora, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vamos sentar ali no banco. Minha filha, eu não aguento você, não. Vamos. Luísa. Não vai dar, não. Bora, Rodrigo. Bora. Levanta. Vamos sentar ali no banco. Vem. Vem. Senta aí. Senta aí. Tu tá sentindo o quê, Rodrigo? Rodrigo, o que é que tu tá sentindo, Rodrigo? Luísa, o que é que ele tá... O que é que tá acontecendo com ele? Pelo amor de Deus. Rodrigo, o que é isso, Rodrigo? Que viagem é essa, velho? Meu Deus do céu. Não conseguiu ver direito, não. Tu não tá conseguindo ver direito. Não, meu filho. Você tá precisando procurar um médico. Eu nunca vi alguém ser picado, fazer uma careta dessa. Tô ficando esquisito aqui. Quê? Tem uma coisa esquisita que eu vi aqui. Que isso, pelo amor de Deus. Luísa, o que tá acontecendo com teu pai? Ele foi picado por que bicho, Luísa? O que é isso, meu Deus? O que é isso que tá acontecendo contigo, Rodrigo? O que é isso, meu Deus do céu? Olha o rosto dele, Luísa. Meu Deus do céu. Eu tô ouvindo, não. O pescoço que eu gostou. Corre, corre, corre. Corre, gente. Gente. Eu acho que eu vou pegar vocês. Corre, Lu. O que é isso que tá acontecendo com ele? Mãe, meu Deus. Vem, Lu. Corre, não. Corre, corre, mãe. Corre. Volta aqui. Eu acho que é melhor a gente entrar no carro e ir embora. Deixa o carrinho aí. Vai, deixa o carrinho aí. Deixa o carrinho aí. E ele sumiu, mãe. Cadê ele? Sumiu? Gente, cadê ele? Mãe, onde é que ele tá? Mãe, ele tá muito acessador. Foi isso que mordeu teu pai. Eu também queria saber. Ele falou, eu quero morder um pescoço. Mãe, cadê ele, mãe? Ai, meu Deus. Eu acho que... Eu quero um pescoço. Eu quero um pescoço de alguém. Ela tem três pescoços. Elas fugiram, mas acho que não vão fugir de mim. A gente tá procurando aquele que a gente não tá achando. Olha! Mãe, ele tá ali. Ele tá ali, Luísa. Ele tá ali, Luísa. Mãe, ele tá muito esquisito. Ele tá vindo atrás da gente. Mãe, ele tá vindo atrás da gente. Mãe, mãe, corre! 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 Gente, ele tá lhe vindo! Ele tá vindo! Mãe, mãe, corre! Corre! Mãe, ele não tem ideia. Mãe, corre! Corre! Ele tá ali. Ele tá ali. Mãe, ele tá vindo correndo! Corre, mãe! Corre, mãe! Mãe, eu acho melhor que a gente nunca... Ah, que susto! Ele caiu Ele caiu Corre, mãe, corre pro carro Ai, gente Ai, gente Ai, socorro Ai, meu Deus Ele domina Corre, mãe Abre o carro Ai, ai Traca o carro, traca o carro Cadê ele? Cadê ele? Trabalhenta no carro Mãe, cadê ele? Não sei Mãe, ele tá ali com o palo na mão Ele não entra no carro, o carro tá fechado Olha isso Ele tá vindo ali, com o palo na mão Meu Deus Mãe Gente, olha isso Mãe, ele tá batendo ali atrás Mãe Ele tá chegando aí Mãe, entra com o carro Troca o carro, olha isso Ele não vai conseguir abrir, Luísa Mãe, eu tô com medo Ele pareceu num torre O que foi isso que aconteceu com teu pai? Eu não sei, tá brincando Eu vou lá com ele Ele tá tentando abrir o carro Mas ele não vai abrir Que bicho foi esse, Mãe? Que bicho foi esse, Mãe? Que que ficou ele? Nanda, o que você tá achando, Nanda? Eu não sei Mãe Eu não sei, Luísa Que que seria? Que que seria? Mãe, ele vai subir em cima do carro, Mãe 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 Ele vai subir em cima do carro, Mãe Mãe Corre, Mãe Acelera Mãe 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 Ele não tá saindo aqui Ai, ele caiu, Mãe Ele caiu, ele caiu, bora lá, bora lá Ele caiu, Nanda, bora lá Vamos ver se ele tá bem Corre, corre, corre Cadê ele? Mãe, ele tá aqui, ele tá aqui Pai Mãe, vem, vem, vem Pai Pai, ei Rodrigo 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 Pai Olha, Lu, já não tá com o negócio preto nos olhos, Ju Levanta aí O que que eu tô fazendo aqui? Não sei Não, pai Você tava tentando pegar a gente, queria morder a gente Sim Queria morder a gente Você tava brincando com o Nanda ali Não, você foi picado por um bicho Pai, você foi picado por um bicho E aí veio correndo atrás da gente Seu olho tava preto, tava tudo preto no seu roxo Ponto aqui ainda, o que é isso? Gente Não sei Mas eu tava brincando com o Nanda de bola ali Agora tô no chão, como assim? Não tô entendendo isso Não sei, meu filho Mas ainda bem que você voltou É, ainda bem Deixa eu apoiar aqui, não tô Ele vem aqui, não tô Bora Mãe Ok, isso é... Corre, corre, corre Não tá Corre, corre Corre Tchau.